A autocaravana está de novo na estrada, desta vez a caminho de São Lucar de Barra Meda e da cidade de Cádiz. Venham na nossa companhia. Para visitar São Lucar de Barra Meda e o Parque Nacional de Olhanha, decidimos ficar na área de serviço para autocaravanas São Lucar AC Parking. Há duas formas de fazer autocaravanismo, o itinerante e o estacionário. Nós, felizmente, podemos fazer as duas. Estivemos vários dias com a autocaravana estacionada na via pública, quase na via pública, em áreas de serviço, e agora estamos aqui no sul de Espanha, ao pé de São Lucar de Barra Meda, penso que é assim que se diz, a 50 minutos, não, 50 metros da praia, num sítio ótimo que eu já vos vou mostrar, e a usufruir do autocaravarismo estacionário, que é algo que os companheiros estrangeiros vêm aqui para o sul de Espanha fazer e passam aqui uns meses largos. Nós não vamos ficar uns meses, mas vamos ficar pelo menos um dia, ou dois, ou três, ou quatro, nos aprecer. Temos que seguir a viagem, não é? Temos que seguir a viagem. Estávamos tão perto da linha d'água que decidimos ir visitar algo que achámos muito estranho. É que os fenícios, quando andaram por estas terras, construíram. Como se fosse um dique, reparem, é uma linha de pedra, que se prolonga pelo dentro do mar, e depois fecha o círculo lá à frente, onde o peixe ficava aprisionado, e permitia fazer uma pesca a seco durante a maré baixa. Isto é uma construção fenícia, portanto feita há milhares de anos, e única no mundo. O pôr no sol que São Lucar nos oferecia, era lindo. Boa maneira de terminar este dia. Um novo dia começava, e mais uma vez, com um sol maravilhoso. Estávamos no final de outono, mas o sol continuava a brilhar com força. Estava na altura de partirmos para São Lucar de Barrameda, para descobrir esta localidade. Mesmo à saída da área de serviço de autocaravanas, à esquerda, vamos encontrar uma paragem de autocarro número 3, que nos leva diretamente para o centro de São Lucar de Barrameda. E por um euro e dez, cada bilhete, já estávamos mesmo no centro de Barrameda, no posto de turismo, a obter informações sobre o que vem a visitar. Corridas de cavalos na praia, e vinho manzanila. Vamos falar sobre isto mais tarde. Um dos objetivos desta visita era ir ao Parque Nacional de Donhanha, que fica mesmo em frente a São Lucar. Há uns barcos que nos levam para lá e que fazem uma visita guiada. Para isso dirigimos à fábrica de Gil, uma antiga fábrica reconvertida num centro interpretativo do Parque Natural de Donhanha. Sim, sim, a nossa ideia é visitar todas essas estradas do sul de Espanha. Mas, por agora, vamos saber como é que se pode visitar o parque e ficar a saber um pouco mais sobre São Lucar. Fernando Magalhães, cheio daqui, na sua viagem de circunnavegação. Isto é uma reprodução da ladiosa de Algaida. É uma figura de terracota que representa uma divindade helenística feminina da Algaida. Isto é do século IV a.C. Na atualidade, esta peça original está no Museu Provincial de Cádiz. Pois é, as regiões vão sobrepondo. Mas estava na hora de almoço. Aqui, junto à fábrica de gelo, há muitos restaurantes. Mas vamos para dentro da localidade e procurar algo mais típico. Para já, muito típicas eram as ruas de Andaluzia que íamos encontrando. São Lucar tem muito para oferecer. E aqui, nesta peixaria, fomos falar com alguém que nos disse que aqui perto há um restaurante que vale a pena. É, seguido na calha à esquerda, a antiga Alcaiçaria, por aí mesmo, lá ao fundo. Essa porta está aí. Podem entrar e vão ver que o almoço vai ser bom. Para já, a entrada era estranha. Era uma adega de vinhos, mas mais à frente, parecia ter sido uma boa escolha. Mas agora, um brinde a todos aqueles que nos vão acompanhando nestas viagens. Os nossos amigos espanhóis chamam-lhes Puntilitas. E tudo isto acompanhado com o vinho Manzanilha. A nossa primeira experiência com este tipo de vinhos. Mas agora iríamos continuar a visita. São Lucar de Barrameda é uma localidade muito agradável para visitar. E Fernando Magalhães, na sua volta ao mundo, partiu daqui, de São Lucar. E está presente até nas paredes dos prédios. Esta visita é um bom momento para recordar essa viagem de circo-navegação. E foi o que fizemos, na praça principal da localidade, com um café e um gelado. Depois continuámos a visita, descobrindo os seus recantes pitorescos, subindo a colina que nos levaria até ao castelo. Mas primeiro, passámos no ayuntamento. Localizado numa antiga casa senorial, a sua visita, mesmo que só ao exterior, vale a pena. Reparem nos jardins e na construção em estilo mudijar. E percorrendo as escalhas, há sempre alguém que nos chama a atenção para pormenores curiosos, como sejam os pátios andaluzes. Pela Andaluzia, não é só o edificado civil que merece a nossa atenção. Também o religioso, faz com que passemos muito tempo a visitar igrejas e conventos. E também adegas de vinhos. Mas isso ficaria mais tarde, agora era a visita ao castelo. Logo à entrada, a leitura do código IKR permite-nos obter um guia que nos vai ajudar na visita a este edificado militar. Nas visitas que vamos fazendo, os códigos IKR que estão cada vez mais presentes. Iamos ficando a conhecer a história do castelo, eu comecei a ficar tão entusiasmado que não resisti. Já me senti ao senhor de todos aqueles torriões. Já agora vamos lá acima ver a vista que a rainha Isabel, a católica teve a primeira vez que viu o mar, foi de uma destas torres. Mas o dia estava a terminar e havia que regressar à área de serviço de autocaravanas. É sempre aquele problema de ir no autocarro à noite sem saber bem onde é que vamos parar. Será que conseguimos encontrar a paragem certa? O melhor é perguntar ao condutor. Tudo se resolve. Pouco depois já estávamos a caminho da autocaravana. Um novo dia e tivemos que nos levantar logo de madrugada porque iríamos visitar o Parque Nacional de Olhanha e tínhamos que apanhar o primeiro autocarro da manhã. Foi um pouco difícil para os nossos hábitos, mas enfim, era por uma boa causa. E de novo os vinhos de manzanilha e alguém que treinava o seu cavalo na praia, preparando-se para as corridas. Tivemos de falar sobre isto mais tarde. Agora vamos ver um monumento comemorativo da viagem de Fernando Magalhães. Destas praias partiu o Fernando Magalhães e a sua esquadra para a volta ao mundo. Nós também iríamos partir, mas para visitar o Parque Natural de Olhanha que ficava mesmo em frente. Levantar a marcas e... As normas de segurança foram todas cumpridas e pouco depois já percorremos os trilhos do Parque Nacional. Começámos por visitar um conjunto de choças, um testemunho da forma de viver dos últimos habitantes do Parque Natural de Olhanha. Hoje ninguém é autorizado a residir por aqui. Depois, por um passadiço de madeira, dirigimos para um observatório para se poder ver a fauna selvagem que vive no parque. Mas o único que conseguimos ver foi os que estavam ali no painel explicativo porque tudo o resto estava deserto. Talvez fosse a hora do dia ou o burulho que fizemos. Bom, fiquei para a próxima oportunidade. E passaria ao património nacional. A visita estava a terminar. Regressámos a São Lucar e ao desembarcar não pudemos deixar de pensar que durante a partida das naus para a América nestas praias treinavam-se os cavalos que eram levados nas naus. Os primeiros cavalos que chegaram à América foram levados de Espanha. Ainda hoje mantém a tradição das corridas de cavalos nestas praias. As corridas de cavalos nas praias, o problema estava resolvido. Agora faltava resolver o problema da manzanilha, o vinho manzanilha. Vamos visitar o Madeca para ficar a saber um pouco mais. O vinho que se produz em Salucar de Barrameda, a manzanilha, é um vinho branco seco produzido na Adalusia com a uva palomino e que é envelhecido sob uma camada de leveduras, seguindo o sistema de soleiras. A produção deste vinho é muito diferente daquela que estamos habituados. Vale a pena que faça uma pesquisa sobre isto. Nós ficámos a pesquisar os sabores dos vários vinhos que nos foram oferecidos. Para nós o sabor era um pouco estranho. O melhor era procurar um restaurante para testar a ver se o vinho era mesmo bom. Como as entradas do jamão ibérico. Umas amêjoas mais ou menos à abulhão pato. E um pescadito frito, ao fim de 4 ou 5 copos, até já começávamos a gostar do vinho. Acabámos por ficar o resto do dia a refletir sobre a viagem do Fernando Magalhães. Um novo dia e iríamos continuar a viagem. Mas antes regressámos à praia para voltar a ver aquilo que os fenícios tinham feito. Tínhamos ficado impressionados com aquela forma de pescar que os fenícios tinham inventado. E agora com a maré muito mais baixa, era perfeitamente visível o círculo de pedra que os fenícios tinham feito de maneira a capturar o peixe na maré baixa. A autocaravana já procurria as estradas a caminho da cidade de Cádiz. Seria o nosso destino deste dia. Quase inteiramente rodeada por água, Cádiz afirma ser a cidade mais antiga da Europa. Por aqui não há áreas de serviço para autocaravanas. Há alguns estacionamentos. Nós optámos por um mesmo no Porto. Quer dizer, partilhamos o estacionamento com os grandes navios de cruzeiro que visitam esta cidade. E também nós iniciámos a visita à cidade de Cádiz. Começámos pelos belos jardins da Marginal. Ficamos sempre encantados com a decoração e com as peças botânicas que apresentam. Ao medir presentes os navios de cruzeiro, parece que aportam mesmo na Praça Central. Nós, por ali, aproveitámos para fazer uma pequena refeição. Depois um passeio até à Catedral, que haveríamos de visitar mais tarde. Nesta cidade o mar está sempre presente. E não há como escapar aos belos pôr-do-sol que se formam sobre as azuis águas do Atlântico. Mais um novo dia de outono que amanhecia com um sol esplendoroso. O céu muito azul incitava-nos a uma nova descoberta da cidade. Bastou que o sol subisse mais um pouco para já percorrermos as ruas de Cádiz. O mar, sempre o mar por ali perto e os belos jardins aqui na Praça de Espanha. Em cada recanto, sempre uma nova descoberta. E as incontornáveis visitas aos postos de turismo, onde vamos obter informação sobre tudo aquilo que poderemos visitar. São os sinais do tempo. E não me estava a referir às badaladas do sino. Nós iríamos fazer uma visita guiada por correndo as escalhas de Cádiz. Procurremos sempre fazer as visitas guiadas. Ouvimos histórias sobre as cidades que de outra forma seria muito difícil de serem obtidas. Estava incluída a visita ao interior da Catedral. Ninguém fica indiferente à arte religiosa que está patente nas igrejas espanholas. Mas nós, nesta Catedral, há algo que nos surpreende sempre. É a cripta. Vamos fazer a visita. Depois de passar aqui por esta história toda em prata. Um trabalho fantástico. Imaginem quando ela sai na Semana Santa, nas procissões. Deve ser um espetáculo a não perder. A não perder é como eu vos tinha dito. A visita à cripta. Quando chegam lá abaixo, ponham-se no centro. Ela é octagonal. Ponham-se mesmo no centro. Batam com o pé no chão, falem, façam qualquer ruído. Vão ver o X-Fortland. É uma coisa absolutamente fantástica. A visita à Torre Sineira também estava incluída na visita guiada. Bom, vamos lá então. Felizmente, não é em escada. É em rampa. Mas chegados lá acima, somos recompensados. Temos uma visão a 360 graus sobre a cidade de Cádiz. Neste dia, a visita ficaria por aqui. Regressámos à autocaravana para um merecido descanso. Estamos em Cádiz no dia 23 de outubro de 2021. Num parque de estacionamento que é agradável. Bom, está muito central, está na zona urbana. Isso é muito agradável. Mas temos aqui atrás o porto, que tem muito movimento de caminhões e por vezes à noite torna-se muito incómodo. E ali daquele lado, não preciso de mostrar, mas aqui é uns, sei lá o que é, 200 metros há uma discoteca. Faz um barulho infernal. O que nos ajuda é que temos esta proteção que é muito boa na questão térmica e na questão do som, na questão fónica. Porquê? Porque nós fechamos, como eu vou fazer agora, e quando chegarmos logo à tarde, a Cádiz vem lá dentro, está com uma temperatura muito agradável. Esta cobertura foi feita numa das viagens a Marrocos, custou-nos cento e tal euros, a volta disso, cento e poucos euros. E tem funcionado muito bem. Tem resistido a tudo, grandes intempéries, grandes situações de muita canícula, um calor muito intenso e ela tem aguentado bem. Vamos deixá-la fechada e quando chegarmos, a temperatura dentro da autocaraveira está um espanto. Esqueci-me de dizer que foram sempre tal euros, mas que incluiu as proteções para os vidros laterais e clarabóia. Agora percorremos as ruas da cidade, as estradas, melhor dito, mas era um daqueles autocarros turísticos panorâmicos, que nos vão contando da história de todos os lugares para onde vamos passando. E assim foi, porque pouco depois já estávamos novamente a percorrer as calhas de agora para visitar o Teatro Romano, que segundo nos disseram, era o terceiro maior do Império Romano. Maiores só o de Roma e o de Pompeia. Foi descoberto numas escavações recentes para a construção de um prédio, que acabou de não ser construído. Agora iríamos regressar ao Bus, ao Bus Turístico, para continuar a nossa visita. Mas espera, aqui ao lado está a antiga Catedral, a chamada Catedral Velha. Vamos fazer uma pequena visita. Vamos, vamos rápido, vem lá o autocarro. Por um pouco quase que o perdíamos. Passam meia e meia hora, também não havia grande problema, mas assim podíamos continuar a visita. Muito fica por visitar nesta bela cidade de Cádiz. Mas nós havemos de regressar. Agora a nossa viagem iria continuar pelas estradas do Sul de Espanha. Agradecemos a vossa companhia nesta viagem. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal no YouTube, para podermos continuar a viajar juntos. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal no YouTube, para podermos continuar a viajar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma